Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Botão do pânico pode ajudar no combate a assaltos a ônibus. Energia elétrica poderá ter reajuste de 43%. O balanço da dengue em Belém. Uma tromba d'água registrada na Baía do Guajará. Coleteiros do Sírio participam de missa. A primeira feira literária internacional do Xingu. Aulas gratuitas em preparação ao Enem em Altamira. E no bate-papo musical de hoje, o trabalho de Sandra do Alibi. Hoje é sexta-feira, 27 de outubro, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de segurança e assaltos em coletivos. Dados do Sindicato dos Rodoviários do Estado do Pará apontam aumento no número de assaltos a ônibus na região metropolitana de Belém. A insegurança não assola apenas quem utiliza os coletivos. Os donos de automóveis também sofrem com os assaltos. Pensando na segurança, dois empresários desenvolveram o botão do pânico, que já é instalado em automóveis particulares e está em discussão para implantação nos coletivos. Daniel já foi vítima de assalto em Belém. Estava no carro com a namorada quando tudo aconteceu. No meu carro particular mesmo, quando eu estava saindo, e tive uma situação aí que três meliantes entraram atrás do carro e fizeram assalto, levaram as pertences pessoais. São assaltados por dia aqui em Belém cerca de seis carros. Se pensarmos no transporte coletivo, esse número é ainda maior. Somente no primeiro semestre deste ano foram mais de mil assaltos. Diante dessa realidade, dois empresários aqui de Belém, em parceria com o Campos de Ciência e Tecnologia da UFPA, desenvolveram o botão do pânico. Funciona da seguinte forma. Você tem acionadores dentro do seu veículo, na mala, no banco dos passageiros, motorista, e devidamente colocados dentro do veículo, que você fica sabendo onde eles estão posicionados. E num momento de emergência, você aciona esse sistema, se você estiver comelhante dentro do seu carro, ou estiver passando por algum problema dentro do seu carro e for necessário, precisar de ajuda, você aciona esse sistema. As placas do seu carro aparecem, a mensagem dizendo que o seu carro está passando por um problema. Vai estar lá SOS, socorro, assalto em andamento. E essa mensagem é enviada por GPS para a nossa central de monitoramento ou para uma central cadastrada, pré-determinada pelo usuário, aonde ele quer que seja monitorada, até mesmo pela própria CIOP. Essa mensagem chega lá dando o posicionamento do carro naquele exato momento. Daniel já colocou o sistema no carro e acredita que se tivesse a tecnologia antes, não teria sofrido o assalto. No momento da outra vez que me fizeram o assalto, a gente ainda ficou dando uma volta na cidade. E com certeza, se eu estivesse com esse sistema, hoje que eu tenho no meu carro, as pessoas visivelmente a vêem atrás do carro. O botão do pânico começou a ser desenvolvido há dois anos. Nesse tempo, já se tem a discussão sobre a utilização nos transportes coletivos. Mas, com a incidência dos assaltos a ônibus, a gente passou a desenvolver um pouquinho mais e conseguiu agregar a parte de ônibus. O ônibus acontece da mesma forma. Ficam os botões dentro dos ônibus, tanto para os passageiros, quanto para o cobrador e para o motorista, está posicionado. E se por ventura for necessário, o motorista pode acionar, o botão ou o cobrador ou o passageiro aciona, os letreiros de fora e da placa se acendem e enviam uma mensagem por GPS para a central de monitoramento, que pode ser também CIOPE ou uma central particular. Essa mensagem é recebida e a gente começa a monitorar o ônibus e a movimentação que está havendo. O sistema está patenteado e deve se expandir para outros estados brasileiros. A ideia é dar mais segurança aos condutores de veículos e seus passageiros. Se todo mundo ficar sabendo, toda a sociedade ficar sabendo que a partir desse momento, quando é acionado na placa do veículo uma mensagem de alerta dizendo que o veículo está sendo roubado e todo mundo interagir e informar que está havendo aquele assalto ali, as autoridades conseguem ter uma eficácia e conseguem tomar providências naquele exato momento, bem mais rápido. E uma péssima notícia para os consumidores de energia elétrica. A partir de novembro, o consumidor brasileiro poderá pagar mais caro na conta. O novo reajuste aprovado este mês pela ANEEL passará por consulta pública. O novo reajuste é de quase 43% sobre o valor atual da bandeira tarifária vermelha, cobrada sempre que as usinas térmicas estão mais sobrecarregadas para suprir a alta demanda de consumo de energia. A proposta será submetida à consulta pública, podendo sofrer mudanças. Se o reajuste for aprovado, quando a bandeira vermelha for acionada, os consumidores deixarão de pagar os atuais R$ 3,50 para 100 kWh e passarão a pagar R$ 5,00 de taxa extra, já a partir de novembro. A agência também sugeriu a alteração da bandeira tarifária amarela, que poderá ficar 50% mais barata, passando de R$ 2,00 para R$ 1,00 de cobrança extra a cada 100 kWh. A bandeira amarela é a primeira de escala de cobrança adicional na conta de luz. E vamos falar agora de insegurança. Alunos, professores e funcionários de um cursinho localizado na Avenida Almirante Barroso foram assaltados dentro das salas de aula nesta quinta-feira em Belém. Cerca de oito bandidos invadiram o local usando armas de fogo e facas. Durante a ação, os criminosos levaram celulares relógios, joias e outros pertences dos estudantes. Segundo a polícia, os bandidos teriam fugido em um táxi que aguardava por eles em frente ao cursinho. A polícia militar está fazendo o levantamento do que foi roubado na instituição. E agora vamos falar de saúde. A Secretaria Estadual de Saúde divulgou esta semana o mais novo informe que atualiza os casos de doenças causadas pelo Aedes aegypti, aqui no Pará. Segundo o novo informe, houve uma diminuição no número de casos de dengue. Nenhum óbito foi registrado este ano. Em relação à chikungunya, houve um aumento no número de casos. Em alguns municípios do estado, por exemplo, houve um surto da doença. Em Chiguara, no sudeste do Pará, cinco óbitos foram confirmados. Os casos confirmados da dengue, a redução foi de quase 28% este ano. Já os números da Zika se mantiveram quase os mesmos de 2016. Os dados foram divulgados dentro da programação da Semana Nacional de Mobilização ao Combate do Aedes aegypti, no segundo semestre de 2017. Durante esta semana, os empreendedores paraenses ou aqueles que querem se tornar empreendedores podem receber orientações e capacitações sobre negócios. É o Festival de Negócios do SEBRAE, que está ocorrendo até domingo. Montar o próprio negócio é o sonho de muita gente. Mas não é um desafio fácil. Quem está começando precisa de orientação e pesquisa. Você não pode abrir um negócio sem conhecer a viabilidade, os seus clientes, o que eles preferem, o que eles necessitam, onde estão os seus fornecedores, qual é o seu capital de investimento, qual a sua possibilidade de retorno financeiro. Quanto mais informações você tiver em cima daquela ideia, quanto mais estruturada ela for, maior a possibilidade daquele negócio permanecer no mercado. Orientação foi o que o microempreendedor Carlos Rafael foi buscar no Festival de Negócios do SEBRAE. Ele já tem uma empresa de prestação de serviços em telecomunicações. Agora busca informação para ampliar o seu mercado de atuação. O que eu vim fazer hoje aqui no SEBRAE é buscar informações, uma consultoria, para aumentar esse conhecimento, para que a gente possa gerir muito melhor a nossa empresa e novos horizontes, para trabalhar com outras formas de receita, para que a gente consiga se manter nessa crise que está tendo no mercado. Até domingo os empreendedores paraenses podem participar do Festival de Negócios do SEBRAE, que está ocorrendo pela primeira vez em Belém. O espaço é uma oportunidade de geração de negócios, de receber orientações e também de se capacitar. Esse momento é uma grande, é a culminância de toda a atuação do SEBRAE no Pará. A gente está com várias programações, além das capacitações em gestão, a gente está falando sobre tecnologia. E esse espaço aqui é onde a gente está produzindo a tecnologia da alimentação. Então nós estamos com vários parceiros trazendo tudo o que tem de técnica, de produto, de acabamento, aproveitamento, que pode ser utilizado dentro dos estabelecimentos de alimentação, para gerar novos resultados para esses empresários. Esta microempreendedora individual foi ao festival em busca de capacitação. Na oficina de panificação, aprendeu uma nova forma de fazer a massa para a pizza que produz em sua foodbike. Eu estou nesse ramo de foodbike desde março. A gente começou com um amigo, sugeriu, e aí a gente foi trabalhar num parque, e depois começamos com um evento. Tivemos apoio do SEBRAE, e aí desde isso a gente está participando com eventos em geral. Seja para quem está começando ou para quem já tem um negócio consolidado, o segredo é não parar nunca de se capacitar. Como eu estou no ramo de pizza, então eu quis fazer justamente também esse curso de pizza, para eu poder estar sempre aprendendo mais. E todos os cursos do SEBRAE são maravilhosos, né? A gente já está aqui, a gente está aproveitando para fazer todos os cursos que têm a ver com o meu ramo de negócios atualmente. Empreender não é tão simples, né? Agora, empreender com apoio, com suporte, com orientação faz toda a diferença. Então você consegue reduzir o índice de mortalidade desses estabelecimentos e ao mesmo tempo ser perene no mercado, ou seja, se manter. Então quanto mais informações, quanto mais conhecimento, quanto mais aplicação de ferramentas, você consegue tomar decisões mais assertivas dentro do mundo empresarial. A partir de amanhã, um novo trecho da Travessa Vileta passará a ter sentido único. Trata-se do perímetro compreendido entre as avenidas Duque de Caxias e Almirante Barroso. Iniciada no final do mês de setembro deste ano, a implantação do binário das Travessas Vileta e Humaitá está acontecendo de forma gradativa. Agentes, educadores e apoiadores operacionais de trânsito da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém estarão ao longo desta semana prestando orientações e informando os moradores da via e condutores de veículos a respeito da mudança. Além disso, panfletos educativos contendo todas as informações a respeito da alteração também serão distribuídos à população pela equipe de educação do órgão. E hoje é prazo final para fazer o licenciamento sem multas dos veículos com final de placa 79, 89 e 99. Em todo o estado, cerca de 46 mil veículos devem ser licenciados aqui no Pará. O condutor que for flagrado dirigindo com licenciamento atrasado pagará multa no valor de R$ 293,47. Receberá 7 pontos na carteira de habilitação e terá o veículo removido ao parque de retenção do DETRAN. A medida é prevista no artigo 230 do Código de Trânsito Brasileiro. O boleto para pagamento da taxa de licenciamento pode ser impresso no site www.detran.pa.gov.br No site também é possível fazer um levantamento prévio para saber qual valor deverá ser pago. O município de Belém aparece com o maior número para a quitação do IPVA, com 9.873 veículos, seguido dos municípios de Ananideua, com 2.888, Marabá, com 2.550 e Santarém, com 2.312 veículos. Uma tromba d'água foi registrada na tarde desta quinta-feira na Baía do Guajará, próximo à Orla do Vero Peso, aqui em Belém. O fenômeno natural foi registrado por diversas pessoas próximas da Baía. Era tarde, quando o fenômeno natural surgiu às margens da Baía do Guajará e chamou a atenção dos frequentadores da Orla de Belém. Na estação das Docas, turistas e frequentadores do local se assustaram com o fenômeno que apareceu repentinamente após uma forte chuva. Outro vídeo, registrado em um prédio, mostra a surpresa dos moradores. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia no Pará, a tromba d'água se forma sobre a água em condições de alta umidade e forte calor, embora assustador, não causa danos. O fenômeno durou cerca de três minutos. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp. Número é 988023444, aí você informa o seu nome e a sua cidade. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da Família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição, coleteiros do Sírio participam de missa. A primeira Feira Literária Internacional do Xingu. Aulas gratuitas em preparação ao Enem em Altamira. E no bate-papo musical de hoje, o trabalho de Sandra Dualib. E nós voltamos com o Nazaré Notícias. Uma missa na paróquia de Cristo Rei celebrou o trabalho dos casais que se doaram durante o sírio, na missão de coletar recursos para os meios de comunicação da Fundação Nazaré de Comunicação. A missa celebrada por Dom Antônio de Assis Ribeiro foi marcada pela presença da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré. Estes casais acordaram cedo e saíram de casa para participar de mais um sírio de Nazaré. Porém, diferente da multidão nas ruas, eles não estavam lá para acompanhar a procissão. E sim para servir a igreja. Trabalhamos quarta, quinta, sexta, sábado e domingo do sírio. Quarta e quinta organizando e distribuindo o material. E a sexta-feira monitorando e acompanhando toda a primeira Romaria. A Romaria que vai até Ananindeu e Marituba, toda a cidade nova. É um trabalho de doação, todo mundo que trabalha. São 500 casais, então toda a doação. Então é muito importante, é maravilhoso a gente trabalhar para Deus. Ao todo, 500 casais divididos em 50 equipes trabalharam como coleteiros do sírio de Nazaré. Durante as principais romarias, os casais arrecadaram doações para os meios de comunicação da Fundação Nazaré. Isso é muito significativo. O que me faz lembrar é a sensibilidade que São Paulo tinha para com as campanhas. Ou seja, o desejo de envolver as comunidades. E para isso precisamos de colaboradores. Nós vamos encontrar na Casa de São Paulo, por exemplo, aos Coríntios, capítulo 9, capítulo 8. Todo um discurso sobre a sensibilidade pastoral em prol das comunidades. E para isso nós precisamos de agentes, de pessoas que tenham um bom coração. Capazes de sensibilizar outros para a doação. Muitas vezes há pessoas que não doam porque não conhecem as necessidades, as urgências. Ou precisam ser sensibilizadas. Então parabéns a essa equipe maravilhosa, daqueles que proporcionaram essa experiência da coleta ao longo do sírio. Foi o primeiro ano de serviço deste casal. Depois de participar do encontro de casais com Cristo, Francisco Neto e Marluce Ferreira decidiram passar o sírio diferente. Foi maravilhoso. Para mim foi muito bom. Espero que venha mais e mais vezes, né? Que eu possa contribuir trabalhando. Gostei, gostei muito. Para nós foi uma experiência muito boa. Porque nós nunca participamos disso. E esse ano também foi a primeira vez que a gente fez o ECC, né? E para nós foi tudo novo, tudo maravilhoso. Mas o trabalho desempenhado durante o sírio começa muito antes de outubro. Faz parte de um trabalho maior, de evangelização, que é realizado ao longo de todo o ano. É, é um privilégio trabalhar. É uma missão que a gente tem, que coordena, né? Acordar quatro da manhã. Quatro da manhã, duas da manhã. Duas da manhã no domingo do sírio. Mas é prazeroso. O ECC, que é o Encontro de Casais com Cristo, que é a escola-serviço. E sobretudo nessa temática na qual vivemos esses dias dentro do sírio, Maria Estrela da Evangelização, trabalhamos no foco de formação e muita espiritualidade ao longo desses meses em preparação do sírio. Porque também aconteceu tudo isso em todas as nossas regiões episcopais. De fato, o único objetivo é de levar o anúncio da Boa Nova através dos nossos meios de comunicação, a Fundação Nazaré de Comunicação. Por isso, os nossos casais não mediram esforços, deixaram um pouquinho as suas casas, seus trabalhos de lado para servir. E no meio do sírio pedia, ajude, ajude a Fundação Nazaré, que é o bem maior. Então, tudo isso foi desenvolvido em prol da evangelização. A Universidade Federal do Pará e vários parceiros estão correndo nos preparativos para a primeira Feira Literária Internacional do Xingu, que acontece em Altamira, a partir do próximo dia 31. A feira é um evento cultural e turístico que vai trazer para Altamira, escritores, cantores, pesquisadores e gente interessada em consumir o que o Xingu tem de melhor. Belas paisagens, um rio exuberante e gente hospitaleira são algumas das atrações da região, que agora ganha um novo roteiro de divulgação de sua cultura em todo o mundo. A primeira Feira Literária Internacional do Xingu, a Flix, se apresenta como um grande evento cultural, que veio para fomentar a produção literária, as histórias da terra, o povo, a arte, a biodiversidade de toda a região. O primeiro dia da feira, de temática, será a primeira mesa, chama-se Narrativas Orais Indígenas do Xingu. Nessa mesa estarão representantes indígenas de várias etnias da mesorregião do Xingu, com a presença do Dom Erwin Krautler, que vai estar discutindo nessa mesa relacionada às etnias do Xingu. Durante esse dia, que é o primeiro dia, dia 1º de novembro, também vai ter publicação de obras indígenas. Inclusive vai ter a publicação de um livro de culinária indígena, feita por uma indígena, e outros livros relacionados à cultura indígena. Então, toda a temática do dia 1º será com exposição fotográfica, documentários, filmes e etc. Mais de 60 escritores são esperados para o evento, que vai apresentar rodadas de discussões, lançamentos de livros, sessões de autógrafos, oficinas sobre diversos temas, além de palestras com grandes nomes do cenário político e social. São esperados pesquisadores franceses e vários artistas, durante os quatro dias de evento. Não é uma feira que tem um caráter somente literário, mais uma abordagem cultural, turística, com várias atividades de valorização da cultura e da identidade da mesma região do Xingu. E o grande tema dessa feira é a literatura amazônica entre o local e o universal, na perspectiva de um grande diálogo da literatura, de escritores da região, do Estado, do país e também da literatura internacional. O evento será realizado nos moldes da FLIP, a Feira Literária Internacional de Paraty, que acontece no estado do Rio de Janeiro e atrai milhares de turistas todos os anos. Com esse evento, a universidade espera não apenas promover a cidade, mas potencializar o turismo literário em Altamira, instigando a população a ler, escrever e discutir. Uma feira literária, seja ela onde for, ela tem uma importância e um vulto muito grande, não somente para uma faculdade de letras, mas para toda a sociedade, em todas as esferas dela. Para a faculdade de letras, tem uma importância em especial, haja vista nós trabalharmos com a literatura, com o texto literário, com o monumento literário, como fala Roland Barthes. Então, a gente vê como um ganho não visto anteriormente, e a expectativa é a melhor possível. A Feira Literária Internacional do Xingu acontece entre os dias 31 de outubro e 3 de novembro, em qualquer ponto da cidade. Onde houver um espaço montado pela FLIX, a entrada é franca. E todos são muito bem-vindos. Uma feira literária, ela é feita para a população, para a sociedade como um todo. Cada vez mais a universidade tem ultrapassado os seus muros para tentar chegar à sociedade de forma mais latente. E uma feira como essa torna claro tudo isso. A feira literária, ela tem o fomento, o desejo maior, de trazer a sociedade, a comunidade como um todo, para o universo da leitura, para o universo muito especialmente da literatura, neste caso, da literatura regional, muito especialmente. Valorizar o que nós temos de literatura na Transxingu. E agora você acompanha a previsão do tempo para este final de semana em alguns municípios da Amazônia. Na capital paraense, a meteorologia prevê temperatura estável durante todo o sábado. Já no domingo, a previsão é de céu parcialmente nublado com pancadas de chuva. A temperatura varia entre 24 e 34 graus. Em Parintins, no Amazonas, a previsão é de céu com muitas nuvens para este final de semana. O clima fica estável sem pancadas de chuvas. A temperatura mínima é de 27 graus e a máxima de 37 graus. Em Barra do Corda, no Maranhão, a meteorologia prevê céu nublado durante todo o final de semana. A mínima é de 26 graus e a máxima de 38 graus. E vamos falar novamente de trânsito no viaduto do Coqueiro, que terá nova mudança a partir desta sexta-feira. O viaduto do Coqueiro, que está parcialmente interditado desde o dia 16 deste mês para a conclusão da obra do prolongamento da Avenida João Paulo II, entra na sua segunda etapa a partir de hoje. E nesta segunda fase, irá até 6 de novembro. O acesso para os condutores que vierem de Belém em direção à Cidade Nova continuará sendo por meio do retorno na rodovia BR-316. Já o acesso de quem vem da Cidade Nova para Marituba poderá ser feito por meio do viaduto, normalmente, em todos os horários. Um projeto social está promovendo aulas gratuitas em preparação ao Enem, que já acontece mês que vem. A iniciativa é do Levante Nacional da Juventude e está reunindo candidatos ansiosos pela prova em Altamira. Os estudantes acordaram cedo para o aulão promovido pelo Levante Popular da Juventude. Ao todo, oito professores se dividem para ministrar as aulas intensivas. É um projeto do Levante, que se enquadra dentro dos Nós por Nós, que vem trabalhando com as comunidades, e também de um outro projeto, que é o Ocupe Educação. Autoorganizar a juventude mesmo, e como eu tinha falado antes, a questão da deficiência que a gente percebe e a falta de oportunidade que as pessoas têm de ter acesso a cursinhos, a uma aula extra para fazer Enem. Então, isso é uma ajuda muito boa. O conteúdo é diversificado para os alunos que irão prestar o Enem este ano. Os aulões fazem parte de um projeto social que traz as metodologias de ensino e aprendizagem para que os estudantes de escolas públicas conquistem vagas nas universidades estadual e federal do Pará, nos cursos mais concorridos. Então, as aulas são para acontecer durante os sábados, pela parte da manhã e pela parte da tarde, dividindo disciplinas. Hoje, por exemplo, está tendo aula de Química com a Maiara, aí depois vai ter de Filosofia com o professor Paulo Jorge, e a tarde de Biologia. Quem participou da aula gostou e aprovou a iniciativa de ter uma oportunidade a mais para se preparar para o Enem. Todo mundo está com uma expectativa muito grande. Ano passado eu fiz o Enem, só que eu não tive uma boa pontuação. E aí o lance da universidade e do vestibular é fazer até passar, não desistir da graduação. Aí, mais uma vez, estamos aí nessa luta que o Enem não é fácil, é uma prova de resistência. Pedagogia, UFPA, estamos aí. Vamos tentar esse ano. Para os interessados, as aulas estão ocorrendo aos sábados na escola polivalente. O pedido é que, se puder, o candidato leve um quilo de alimento não apreciável. Não precisa de nenhum critério. O que a gente está contando é com a colaboração de um quilo de alimento, mas se você não tivesse um quilo de alimento, não tem problema algum. Você pode vir participar. A ideia é que, no final desses aulões, a gente faça uma cesta básica e doe para uma determinada família. E, até o dia da prova do Enem, vamos exibir, aqui no Nazaré Notícias, orientações especiais para os candidatos. Hoje, confira as informações do professor Marco Antônio sobre as diversas linguagens. Eu sou o professor Marco Antônio e minha dica para o Enem hoje vai ser sobre linguagens. Linguagens, quando nós falamos de linguagens, fica muito aberto. Que linguagens? Bom, o Enem não trabalha na nossa área de códigos, linguagens e tecnologias, matérias específicas. Então, quando a gente fala de língua portuguesa, é uma delas. Ela trabalha três habilidades. Seis, sete e oito. Então, qual é a dica aí? Ficar atento aos assuntos que mais são cobrados, tipo funções da linguagem, conhecer os tipos de funções, emotiva, expressiva, referencial, variação linguística. O Enem pede que você identifique, conheça as variações. Mas ele quer que você fique atento na principal. Que é qual? A variação linguística situacional. Aquela que você usa no momento da fala. Níveis de linguagem é um outro assunto muito cobrado. E é claro, a interpretação de texto. Só que quando a gente fala de interpretar texto, a gente tem que levar em questão a outras coisas, tipo a sintaxe e a semântica. E a intertextualidade. Então, são assuntos dentro da gramática, que são cobrados na norma, na nossa norma da língua portuguesa. E o Enem acaba trabalhando nessas três competências. Então, essa aí é a minha dica do Enem hoje. E agora você acompanha a nossa Agenda Cultural para este final de semana. Neste sábado, a partir das quatro horas da tarde, o Sesc Boulevard apresenta uma série de curtas de animação francesa. O evento faz parte da celebração ao Dia Internacional da Animação. A entrada é franca. Também no sábado, a partir das seis horas da tarde, acontece no Espaço Cultural Casa Velha, em Belém, exibições de documentários experimentais de Reinaldo Guache. Os vídeos abordam lugares de Belém que foram cenários da cabanagem. A entrada é franca. E no domingo, o Cine Líbero Luchardo, no Centu, apresenta o filme Êxodos, de onde eu vim, não existe mais. O filme retrata histórias de refugiados de diferentes partes do mundo, que foram obrigados a deixar suas origens para fugir da guerra, pobreza e fome. A sessão ocorre às três horas da tarde. A entrada é franca. A presidência da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil manifestou mais uma vez sua apreensão e indignação com a grave realidade político-social vivida pelo país, que afeta tanto a população quanto as instituições brasileiras. Vamos acompanhar a nota emitida pela presidência da CNBB. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil manifestou mais uma vez, por meio de nota, a preocupação com o cenário político nacional. Na carta, os bispos falam da apreensão e indignação com a grave realidade política-social vivida pelo país, afetando tanto a população quanto as instituições brasileiras. No texto, a entidade repudia a falta de ética que se instalou nas instituições públicas, empresas, grupos sociais e na atuação de inúmeros políticos, que, de acordo com os bispos, abre aspas, traem a missão para a qual foram eleitos, jogando a atividade política no descrédito. Fecha aspas. Apesar de tudo, a entidade diz que é preciso vencer a tentação do desânimo, pois só uma reação do povo, consciente e organizado, no exército de sua cidadania, é capaz de purificar a política e a esperança dos cidadãos. Eles incentivam a população a ser protagonista das mudanças e pedem que se manifestem de forma pacífica, sempre que os direitos e conquistas forem ameaçados. E também em nota, a CNBB falou sobre a utilização de símbolos religiosos da fé católica em manifestações artísticas. A carta é o resultado de uma reunião realizada em Brasília, de 24 a 26 deste mês. No documento, os bispos do Conselho Permanente da CNBB direcionam a mensagem aos brasileiros pedindo mais respeito com os símbolos da Igreja Católica, como o Crucifixo e a Sagrada Eucaristia, que vem sendo utilizados em apresentações artísticas de maneira desrespeitosa à sacralidade. Eles pedem também mais coerência nas representações artísticas e culturais. Segundo os bispos, em toda a história, a Igreja sempre valorizou as manifestações artísticas por valorizarem a grandeza da pessoa humana. Na carta, os bispos também lamentam profundamente o desrespeito e a intolerância com os símbolos da fé católica. E o arcebispo metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira Correia, em seu programa Conversa com o Meu Povo, de amanhã, dia 28 de outubro, fará uma reflexão sobre o conteúdo da carta emitida pela CNBB. O Bate-Papo Musical de hoje recebe uma das grandes intérpretes paraenses, a cantora e também compositora Sandra Dualib. Em passagem por Belém, Sandra conversou com a TV Nazaré sobre o show em que homenageia Nana Caymmi. O nosso Bate-Papo Musical de hoje é com essa grande cantora, intérprete, compositora também, a Sandra Dualib, que veio a Belém agora para apresentar um show com músicas de Nana Caymmi, né? Sandra, para começar a nossa conversa, primeiro, muito obrigada por estar mais uma vez aqui com a gente na TV Nazaré. E segundo, vamos contar um pouco como é que é esse show, como é que é essa homenagem a Nana Caymmi. Sandra Dualib canta a Nana. Na realidade, Nana Caymmi não compõe. Nana Caymmi é uma grande intérprete, uma das nossas maiores divas, um repertório belíssimo, ela tem uma competência de escolher o que há de melhor para gravar. E, obviamente, nessa garimpagem, ela pega pérolas. E eu me apropriei por alguns momentos dessas pérolas, que, na realidade, são nossas, fazem parte do acervo da música popular brasileira. Então, eu levo para o palco, nesse show, né, que foi super gratificante ter elaborado, por falar nessa questão da interpretação, né, você estava falando que a Nana foi uma grande intérprete, e você também é uma grande intérprete aqui do nosso Pará, né? Porque, por mais que a Sandra tenha nascido no Maranhão, ela é paraense de criação e de coração, né? Sem dúvida, eu costumo dizer, as pessoas acham que eu sou carioca, aqueles que não têm o bom ouvido, porque, para nós, a gente sabe distinguir perfeitamente o meu chiado, que é do Pará e não do Rio. Embora eu viva no Rio há muitos anos também, em Brasília, mas o meu chiado é paraense e será sempre. Não faço nem um pingo de questão de perdê-lo. Faz parte da minha raiz, da minha integridade, inclusive do aprendizado, porque foi aqui que eu fui alfabetizada. Sou paraense, sim, de coração. Sou maranhense de nascença, moro em Brasília há trinta e tantos anos, e no Rio há tantos outros. No fundo, eu sou brasileira, e é essa música popular brasileira que eu quero levar, não só para o Brasil, mas para o mundo. E agora tu estás trabalhando também em um novo projeto, né? Esse ano teve o lançamento do teu DVD, que foi o Celebrizá, que marcou os dez anos da tua carreira. Saiu um pouquinho depois dos dez anos, né? Isso, exatamente. Porque a gente pensa num projeto e até executar aquela coisa que vai processando, gravar, mixar, masterizar, enfim, demora um pouquinho. Então, eu já estou com doze anos de carreira, mas o Celebrizá veio para celebrizar os meus dez anos de carreira. Celebrizá nada mais é do que celebrar, do que comemorar, né? Festejar. E eu festejo com muito amor. Eu já fui dentista, fui formada aqui no Pará, na Universidade Federal do Pará. Tenho muita honra de ter feito a escola aqui. Depois, larguei a odontologia, mudei para o turismo, fui empresária do turismo também, fui muito feliz. Mas há doze anos eu larguei tudo e fui ser mesmo cantora, que é o meu desejo, eu entendo como uma missão. E aqui, frente à TV Nazaré, eu confesso que eu entendi como um chamamento, quando eu sinto a emoção das pessoas ao me ouvirem cantar. É um presente tão divino, viu, Mayra? Tão profundo, tão real, é tão verdadeiro, que eu larguei tudo para ser cantora mesmo. Então, são doze anos que eu canto e quero passar tantos quantos eu viver cantando. Não tenho medo da morte, mas eu adoro a vida. E a vida com música, eu tenho... A música que a gente canta é essa música de amor. Eu tenho certeza que ela só pode fazer bem para a alma e para o coração. Tá certo, Sandra. Muito obrigada por conversar conosco. Obrigada por estar aqui com a gente novamente na TV Nazaré. Eu quero estar sempre. Eu sou filha de Nazica. Eu não canto sem que ela esteja comigo, no meu palco, na minha vida, no meu coração. E eu sou apaixonadíssima, sou super devota. Muito obrigada, Sandra. Esse foi mais um bate-papo musical que vai terminando por aqui com a grande Sandra do Ailibe. Até o próximo. Nazaré Notícias também encerra por aqui. Um ótimo fim de semana. Até segunda-feira.